Boa noite, em Brasília, 19 horas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. O Ernesto nos convidou. Nossa base musical, nós que vivemos também nesse país totalmente miscigenado. O Brasil é um lugar bomzinho danado para a revolução. Tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Aquele problema do artista brasileiro correr e correr as rádios. Dali das mais jovens, que a maioria é jovem. Chegou uma geração nova. Malandro do negócio, malandro. Malandro, 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 malandro. Uma coisa em comum em todos nós, a alegria da música. Dá para swingar um pouquinho desse piano aí? Só sabe que mataram o gato, mas como é que você faz o tamborim que é furo? Essa briga que é entre rock e samba e a gente não tem nada com isso, sabe o que é? A gente está fazendo é o que dá na cabeça. É o samba rock mesmo. Samba rock mesmo. Samba rock mesmo. Samba rock.